Bom dia. Bom dia, senhora presidenta, bom dia, senhores deputados. Agradecer a permuta com o deputado Acrísio. Queria saudar os estudantes, as estudantes aqui que nos visitam, muito agradecido aqui pela presença, sobretudo nessa véspera da Proclamação da República, em que nós vemos na região o crescimento de várias violações, inclusive aos princípios republicanos. Então, acho que é muito importante esse conjunto de estudantes estar aqui, dentre outras coisas, para a gente afirmar a nossa defesa da democracia e da República. O que aconteceu agora, na semana passada, na Bolívia, indiscutivelmente, com todos os erros que, porventura, o governo anterior de Evo Morales possa ter cometido, mas o que aconteceu foi um golpe de Estado. O que aconteceu ontem, na invasão da Embaixada da Venezuela no Brasil, é outra violação a princípios republicanos. Mas, senhores deputados, senhoras deputadas, eu subo à tribuna hoje para falar de mais um ataque do governo Bolsonaro a categorias profissionais e a direitos trabalhistas. Foi feito com muito alarde o lançamento de uma medida provisória de número 905. Por sinal, quando analisamos o texto da Constituição, nós vislumbramos que as medidas provisórias devem ser adotadas quando matéria de relevância e urgência, assim está escrita a Constituição, determinam. Portanto, esse abuso que acontece no Brasil, sucessivamente, por todos os presidentes para a adoção de medidas provisórias, já é em si algo inconstitucional. Matérias que não são de relevância e urgência, mesmo que sejam relevantes, mas poderiam ser tratadas em lei ordinária, como é, por exemplo, a legislação trabalhista. A MP 905, batizada de MP do contrato verde-amarelo, foi alardeada, assim como também alardeada foi a reforma trabalhista de novembro de 17. Eu vejo aqui esses estudantes jovens. Em novembro de 17, novembro de 2017, o então presidente Temer e o seu ministro Meirelles anunciavam que a reforma trabalhista, trabalhista, traria 6 milhões de novos empregos. Mentira, mentiram a nação, mentiram ao país, mentiram à classe trabalhadora. O nível de desemprego teve uma variação de míseros 0,2%. Nós continuamos na faixa de 12,5 milhões de desempregados. Pior, a qualidade do emprego gerada caiu. Hoje nós temos um maior número de empregos intermitentes, que são empregos que pagam, inclusive, menos que um salário mínimo, porque permitiu-se agora o pagamento de menos de um salário mínimo em razão do número de horas trabalhadas. Pegue-se, por exemplo, o Estado do Ceará e Fortaleza, em especial, entre novembro de 2017 e julho do passado, foram criados 7 mil empregos, dos quais 67% eram intermitentes, portanto, empregos precários. Portanto, empregos regulares estão sendo substituídos por empregos precários. Pior que isso, agora, nessa edição da MP905, está embutida a extinção do serviço social previdenciário do INSS. O regulamento geral do INSS, ele coloca, inclusive, um dos seus direitos e prerrogativas, o serviço social. O que acontece agora é, sem dúvida alguma, mais um ataque, não só às e os assistentes sociais do INSS, mas a toda a população que precisa de avaliação biopsicossocial, de avaliação social, para acessar benefícios. Se alguém aqui tiver parente com BPC, benefício da prestação continuada, o que o povo chama de LOAS, sabe que assistente social é necessária para dar o laudo. Se eu extingo o serviço, quem é que vai dar o laudo? E o serviço foi extinto. E o pior, foi extinto numa canetada de medida provisória, foi extinto, portanto, de imediato, o, a rigor, como tem força de lei de cumprimento imediato, a medida provisória já extinguiu o serviço social previdenciário, o serviço social do INSS. Portanto, nós temos uma situação em que emissão de pareceres sociais que contribuem para o reconhecimento de direitos socioassistenciais e previdenciários estão agora, pensão por morte, por exemplo, BPC, pensão por morte, situações, por exemplo, que junto ao laudo pericial do médico perito é necessário o laudo psicossocial, a perícia psicossocial em que é necessária, portanto, a assistente social psicólogo, o serviço social agora acabou. Acabou. E acabou numa canetada. Acabou numa canetada de Bolsonaro. Portanto, todas essas avaliações que estavam reconhecidas na Lei Complementar 142, tratando da aposentadoria da pessoa com deficiência, por exemplo, repito, do benefício da prestação continuada, da pensão por morte, todos esses serviços, é um governo que ele ataca frontalmente os mais pobres. Quem é que é o usuário do BPC, do benefício da prestação continuada? Quem é que procura, por exemplo, a pensão por morte? Quem é que vai necessitar da avaliação da assistente social para conseguir o benefício da prestação continuada? É o mais pobre. Quando eu extingo esse serviço numa canetada, como foi feito agora por via desta MP, da 905, eu estou diminuindo a possibilidade daquele que é mais pobre acessar o INSS, acessar o benefício da Seguridade Social. é um absurdo. Este governo é um governo dos absurdos. É um absurdo ter feito isso. É um absurdo que isso, inclusive, não seja de conhecimento social abrangente. É um absurdo que, inclusive, os noticiários não tenham se atentado a isso. Não tenham se atentado a extinção do serviço social previdenciário. Portanto, é a função da política, do parlamento, é alertar a população desse processo de desmonte da Seguridade Social. De desmonte. O que a... Veja, foi feita uma reforma trabalhista em 2017, a chamada... E aí, os nomes, nessa guerra de nomes, que está tão em voga hoje, nessa guerra, pela disputa das narrativas, o polemismo que alimenta, sobretudo, esse que está no poder, aí faz um MP chamando de liberdade econômica. Aí agora faz um MP chamando de verde e amarelo. Bem, quem ouve em casa e não lê a MP, acha que é coisa boa. Bom, MP da liberdade econômica parece ser coisa boa. Mas não era. Havia embutida uma segunda reforma trabalhista. E essa MP verde e amarela, auto-intitulada assim, assim denominada pelo seu próprio signatário, acaba por também enganar os incautos. Mas nós estamos aqui de forma vigilante. É nossa tarefa fiscalizar, cobrar, propor. Nós temos defendido que a Seguridade Social no Brasil, pelo seu tripé. Porque é importante, vamos lembrar as bases da Constituição. Qual o tripé da Seguridade? Saúde, Previdência e Assistência. A saúde como um direito universal, a Previdência com bases solidárias e contributivas, portanto, chegando àqueles e àquelas da classe trabalhadora, ou àqueles e àquelas que demandam serviços e direitos previdenciários, e assistência e os serviços sócio-assistenciais. Eu sou trabalhador da assistência, sou trabalhador do SUAS, eu sou concursado, eu sou servidor público federal, analista de políticas sociais, sou lotado, com muito orgulho, na coordenação de alta complexidade do Serviço de Proteção Social Especial, do Departamento de Proteção Social Especial, hoje no Ministério da Cidadania. Os serviços sócio-assistenciais chegam à parcela mais pobre da população. O BPC, por exemplo, apesar das pessoas confundirem que ele seria um direito previdenciário, ele é um direito sócio-assistencial. Ele não depende de contrapartida contributiva. Ele é dado ao idoso ou à pessoa com deficiência em situação de pobreza. Para atestar isso, eu preciso de um profissional habilitado e concursado. Quem faz isso é o servidor habilitado, profissional do Serviço Social Previdenciário, que acaba de ser extinto por uma canetada do Presidente da República. O impacto disso não é tanto pela escala, mas é, sobretudo, pela crueldade. Pela crueldade. Vai ser à medida que vai... Veja, o problema aqui não é extinguir o que o servidor, ele tem... Esse servidor, talvez ele seja alocado em outro lugar. Mas a questão não é que o serviço social, ele acabou... Ou seja, a defesa que eu faço aqui não é uma defesa de ordem corporativa. A quem faltará o serviço? O serviço faltará ao mais pobre. O serviço faltará ao mais vulnerável. Veja, destruir, como vem sendo paulatinamente, destruir da Seguridade Social. Em especial, serviços sócio-assistenciais, porque primeiro foi a limitação dos orçamentos. Eu ligo para o Ministério, converso com meus ex-colegas e dizem assim, é a limitação do orçamento. Ou seja, você vai fechando a torneira do orçamento sócio-assistencial. Portanto, você tem risco de descontinuidade nos serviços. Depois, você fecha a torneira dos benefícios. Inclusive, estimulando, 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 inclusive, a revisão de benefícios, no sentido de restringir os benefícios. De invalidez, doença, por exemplo, são esses em especial de invalidez e de doença. E agora você, numa terceira tacada mortal, você extingue, no meio de um emaranhado de artigos, um artigo extingue do serviço social previdenciário prestado pelo INSS. É triste, é lamentável. Tamanho ataque aos mais pobres. E pior, sem o conhecimento. Por isso nós estamos aqui. Primeiro, a MP pode ser emendada? Pode. Eu espero que as bancadas federais que tenham alguma sensibilidade aqui, para mim, essa é uma questão que transcende, inclusive, ordem partidária. Defender o serviço social previdenciário é defender aqueles que o usam. Portanto, nós precisamos que as bancadas federais dos diferentes estados emendem e derrotem essa iniciativa de Bolsonaro, mais uma vez, contra os mais pobres. Chega. A população não aguenta mais tantos ataques seguidos aos direitos da classe trabalhadora e sempre envoltos numa cortina de fumaça falaciosa e mentirosa. Agora disseram que vão criar quatro milhões de empregos, flexibilizando tais regras trabalhistas. Os incautos, porventura, poderiam acreditar nessa ladainha, mas nós sabemos que o que eleva o nível de emprego é a atividade econômica. E a atividade econômica não estava obstacularizada, porventura, pelas regras trabalhistas. A Organização Internacional do Trabalho coloca o Brasil como o 53º pior país entre os países medidos pela OIT em nível de legislação protetiva ao trabalhador e à trabalhadora. Portanto, isso que está sendo feito, repito, é abjeto, revoltante, indignante, é nojento. Deputado, quando possível, uma parte. Pois não. Porque é você retirar o serviço social previdenciário, é atacar os mais pobres, a pessoa com deficiência em situação de pobreza, o idoso, a viúva que demanda pensão por morte, que precisa desse laudo. Quem é que vai fazer esse serviço agora? Deputado Leonardo Pinheiro. Deputado, eu estava aqui ouvindo atentamente o vosso pronunciamento e quero me acostar. A sua fala, que eu acho extremamente importante, é um alerta muito importante que a V. Exª faz para que a sociedade tome conhecimento do que está acontecendo, um alerta para a nossa bancada de deputados federais. Tendo em vista, deputado, que se prega muito na direita, que representa o governo que nós temos atualmente, que só, pura e simplesmente, a geração de emprego, o desenvolvimento econômico vai resolver os problemas da pobreza, da miséria, das desigualdades do Brasil. E nós sabemos que isso não é verdade. Poderíamos pensar nisso até no futuro, onde as pessoas tenham melhor uma equiparação educacional, uma equiparação de oportunidades. Mas, como nós sabemos, hoje o Brasil ainda é um país de muitas desigualdades, onde muitos nascem na favela, não têm direito à educação, não têm direito à cultura, não têm direito ao esporte. Portanto, até que nós possamos ter um país mais igual, mais desenvolvido, onde todos possam ter as mesmas oportunidades, nós temos que primar muito pelas questões que a V. Exª coloca, principalmente em relação à assistência social. Nós estamos num país onde tem miseráveis que, por mais que tenhamos um desenvolvimento econômico, muitas pessoas, dessa forma, vão ficar à margem desse desenvolvimento, vão ficar totalmente à margem das oportunidades, à margem dos empregos, dos melhores empregos. Então, deputado Renato Roseno, com sua sensibilidade que a V. Exª tem, principalmente nessa questão social, eu acho extremamente relevante o alerta que a V. Exª faz à sociedade, principalmente na nossa bancada federal, que fique muito atenta lá no Congresso Nacional, para que não haja um desmanche muito grande das políticas sociais. Eu concordo, a geração de emprego é fundamental, o setor econômico que gera o emprego, que gera a melhor condição de vida de forma geral. Mas não podemos esquecer as políticas sociais, enquanto nós estamos no país de extremas desigualdades e de pessoas que jamais terão acesso a essas políticas se não houver uma ação social mais importante, se não houver uma ação social mais forte que possa gerar essas condições de igualdade, essas condições de melhoria da vida das classes mais desfavorecidas. Parabéns aí pelo pronunciamento. Eu concluo, peço a paciência de V. Exª, Presidenta, no sentido de ressaltar, veja, eu vou tomar um aspecto do, a parte do deputado Leonardo Pinheiro, quando a gente analisa o orçamento geral da União, ano passado, deputado Leonardo, 40% do orçamento geral da União, eu vou repetir isso muito lentamente, porque são números muito grandes e, às vezes, quando a gente fala rápido, passa batido. 40%, 40% do orçamento geral da União, eles foram destinados em 2018 para juros, amortização e refinanciamento da dívida pública. Para o nosso ouvinte entender, isso é dinheiro que sai, portanto, do seu bolso, via impostos, e quem mais paga imposto não é o mais rico, é o mais pobre, o mais pobre paga imposto. Vamos lembrar a estrutura tributária brasileira, que ela apena, sobretudo, os mais pobres, pelo consumo. Então, o Estado tira do mais pobre por via do imposto sobre o consumo e dedica ao mais rico por via do pagamento de juros e amortização da dívida. Juros e amortização da dívida. Ano passado, deputado, foram 40% do orçamento geral da União. Deputado, isso dá um trilhão de reais. Para o nosso ouvinte imaginar, é 1 e 13 zeros. Um trilhão de reais. É uma quantia, são 13 algarismos, perdão. É uma quantia, eu digo isso, representa 40% do orçamento geral da União. Mas, deputado, comparando-se isso com todas as políticas sociais, aí que você vê como o descalabro é maior. Veja, todas as políticas sociais juntas, todas, saúde, educação, assistência, cultura, incluído aí o gasto com saneamento, isso dá 15% do PIB. Isso dá 15% do PIB. A despesa financeira dá 17% do PIB. 17% do PIB. Ou seja, se gasta nesse país mais com banco, para manter lucro de banco, do que com política social. Portanto, eu queria aqui, nesse minuto final, falar da nossa solidariedade ao conjunto Cefés-Crés, a todas as assistentes sociais e os assistentes sociais do Serviço Social Previdenciário, mas também a nossa disposição de luta solidária, engajada, coletiva, com aqueles e aquelas que, nesses últimos 75 anos, têm sido os principais usuários do Serviço Social Previdenciário, da Seguridade Social, que são os mais pobres, os filhos da classe trabalhadora, as pessoas com deficiência, os usuários do BPC, as pensionistas, aqueles que precisam da avaliação social para acessar seus direitos. Ter acabado numa canetada com o Serviço Social Previdenciário é criminoso, é abjeto, é indignante. Nós precisamos que a nossa indignação chegue à Brasília e derrote mais esse atentado.